Alessandro enfrenta a prisão pela primeira vez, detido com droga e vários objetos. Ele foi levado ao quarto DP de Aparecida pela Guarda Civil da Primeira Regional após uma abordagem na cidade satélite de São Luís. Com ele foram encontrados cartões de crédito sem procedência, maconha, uma balança e cinco celulares. Segundo mesmo, era para consumo dele, né? Só como você pode notar aí, é uma quantidade bem grande para uma pessoa só consumir. Foi indagada aí ao senhor Alessandro e o mesmo disse que é a droga para consumo e que foi a primeira vez que ele pegou essa quantidade de droga. E cinco celulares para uma pessoa, qual foi a explicação? Exatamente. Depois de uma breve entrevista, o mesmo alegou aí que tinha uma quantidade grande dentro da residência e na revista da casa foi encontrado esses celulares, os cartões e mais alguns objetos aí que ele não sabe da procedência. E aí E aí E aí E aí Obrigado.